Olá, eu sou o Felipe FM, site JC Repórter, mais uma vez com o nosso amigo Lingote e participando do dia de hoje aqui conosco, falando um pouquinho dessa avaliação de como é que foi essa 34ª edição da Festa do JEG, algo realmente tradicional do nosso município não só o município, mas a nível de região, as pessoas da região já vêm participar, prestigiam e a gente vê que a cada ano essa crescente e esse ano foi diferente, né Lingote? Bom dia! Bom dia, JC, bom dia a todos. Ô JC, agradecer, né? Agradecer a Deus por mais a edição, a 34ª Festa do JEG como você já relatou aí, sucesso total e com fé em Deus, essa festa, vamos dar continuidade e você sabe para que acontece a festa, nós temos que ter os nossos parceiros, né? Agradecer a Prefeitura que nos deu o som, os amigos que estavam lá, Gregório, Toninho, Linho, Pimentel enfim, todas aquelas pessoas que abraçaram. Esse ano nós fizemos a promoção de uma moto zero, entendeu? Essa moto, algumas pessoas do comércio compraram o cupom, onde o número já, inclusive, foi no sábado, dia 11 o número foi 59.011 e 11, então o que ocorre é o seguinte, estou aguardando aqui as pessoas que estiver com o cupom, com esse número para receber nossa moto. E desde já agradecer a Gilson, um dos empreendedores de São Felipe com posto de passagem, nosso amigo comercial São Pedro, farmácia popular, Quero Bahia enfim, a todas as pessoas, a LK, enfim, a todas as pessoas que abraçaram mais uma vez essa edição da festa do JEG e com fé em Deus, no próximo ano, estaremos juntos de novo. Aí, né, Ligote comentando conosco sobre a mais uma edição aí da festa do JEG e a importância dessa parceria, a gente sabe que é algo que realmente, né, eleva o nome da cidade e não é algo que começou agora, né, já tem 34 anos de existência, então tem uma história e a tradição é importante e a gente precisa fomentar isso, né, Ligote? Olha, a J6, sim, sem tradição, São Felipe já teve feijão forró, já teve várias coisas que não deram seguimento porque não é fácil você ficar agarinhando fundos para fazer uma festa. A minha festa foi criada uma festa com as pessoas carentes, as pessoas pôrbidas é uma festa aberta, graças a Deus nunca teve uma confusão, esse ano foi um sucesso choveu em todos os lugares do município, num parque não choveu, então isso prova que o JEG é abençoado e as pessoas que estavam lá, curtiram, dançaram, na paz e mais uma vez, já não sei, relatar as pessoas agradecer a todas as pessoas que estavam lá, que abraçaram, que contribuíram, poucos mais contribuíram e se fizeram presente, principalmente ao pessoal do grupo de Maragujip, que nós temos uma parceria que vem com um caminhão de JEG, que sem ele nós não teríamos essa linda festa mais uma vez. Então, desde já, o meu agradecimento a todos. Em relação ao planejamento para o ano que vem, como é que está a questão desse planejamento? Já tem algo em mente, pensando em relação à edição, à 35ª, Lengote? O JEG já está em discussão no próximo ano. Primeiro vem a Jaca, depois vem o JEG. Nós vamos fazer a Jaca em janeiro e o JEG em fevereiro, antes do carnaval, porque você já... Nossa região é um período chuvoso, que você vê que tem dia de São José e o período da festa do JEG é entre 15 a 20 de março. Então, hoje, na nossa região, já chove. Então, se você colocar nessa data, pode chover e aí a festa não fica tão linda como não estivesse chovendo. Como sugestão, inclusive, algumas pessoas já comentavam isso, né? Essa semana passada, eu conto a respeito dessa questão da festa do JEG, né? E o JEG é um atrativo. O Lengote tem o JEG tribo. E as pessoas perguntam, por que o Lengote já não inclementa na festa do JEG aí, né? O JEG EREI, fazendo esse movimento daqui da praça, levando o povo lá para o JEG lá, e também já corrida, mas com o JEG arrastando esse povo aí, fazendo essa animação já, quer dizer, cria mais um ânimo, né? E assim, essa tradição se amplia. Muito bem pensado, Jaca. Você sabe que o nosso JEG faz o Forro Duns, faz o Carnaval de Maraguzipe, faz o Carnaval de Maraguzipe, fazemos o Micareta de Feira de Santana, fazemos o Micareta de Sapeaçu e tal. E assim, o nosso JEG tem várias apresentatividades. Ocorre o seguinte, Jota Cê, o nosso JEG é uma banda. E você sabe que uma banda, músico hoje, é uma coisa difícil, entendeu? Mas a sua ideia, eu já falei com a Ana, Ana da Andoéa, Ana, não sei se você sabe, Ana é uma artista plástica, entendeu? Ela sempre nos dá umas ideias. Nós estamos fazendo uma renovação no JEG, entendeu? Novidade virão aí, que as pessoas têm que aguardar, certo? Mas nós vamos comemorar o sucesso da Jaca e o JEG esse ano ainda. Muito bem, aí a participação de Lingote, agradecer a ele, microfone de cima à disposição. Lingote, algo mais que você sentar? Fique à vontade. Tanta rádio que o site Jota Cê reposta, sempre à disposição. Jota Cê, agradecer a São Felipe FM, por esse grande trabalho que faz na cultura de São Felipe. As pessoas que abraçam a cultura, como Gregório Toninho, Pimentel, a própria prefeitura, que sempre esteve presente, alguns vereadores, que não são tanto, mas o vereador Nado, Miranda da Bica, e outros, Nino e tal, sucessivamente. Então, o que ocorre é o seguinte, nós gostamos é o seguinte, a festa do JEG, quem se faz presente é quem faz parte da festa. Não adianta você não se fazer presente, você contribui e não se faz presente. A maravilha é se fazer presente. Então, desde já, agradecemos a presença de todos aqueles que estavam lá e para o ano que o Fendeu tem mais. Muito bem, a participação de Lingote, você que está nos acompanhando aí através da rádio, nosso abraço especial para você, que está na internet aí, no YouTube, Instagram, Facebook, né? Vai dando seu like, vai compartilhando aí. Também, quem não está no YouTube, vai se inscrever no nosso canal aí, vai ajudar a nossa audiência também através das nossas mídias sociais. Então, a gente fica feliz aí com a participação de Lingote. É o seguinte, agradecer, né? O nosso coordenador, Antônio Jorge, né? O pessoal da ONUPA, que se fez presente lá, que deu uma força total. Você sabe que eu não sou mais criança, né? Tem que ter uma equipe e as pessoas de frente, né? Helio Pinto e várias outras pessoas que estavam lá. E, mais uma vez, muito obrigado e aquele abraço. Continue inscrevendo aí no canal, dando seu like, compartilhando e ampliando também sempre a nossa audiência aí, né? E levando essa questão cultural do nosso município para outras regiões também. Um abraço a todos.